MIRASAKAKÃO MOTUMBASHA Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malik Bom, vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre Kadexu E hoje vamos falar do senhor Tranca Ruas Seu Tranca Ruas, dá uma volta lá fora Seu Tranca Ruas, dá uma volta lá fora Quem for bom botar pra dentro e quem não for deixar lá fora Seu Tranca Ruas Um grande trabalhador Um Exu, acredito eu Um Exu, um dos Exus mais conhecidos e mais respeitados dentro das religiões de matriz africana E os dois Tranca Ruas mais conhecidos É o seu Tranca Ruas de Embaré e seu Tranca Ruas das Almas Seu Tranca Ruas é um Exu que quando está em terra É um Exu Muito trabalhador Excelente trabalhador É um Exu que não é de muita conversa Ele até aconselha Quando você pede um conselho, ele até aconselha Mas é um Exu que vai direto ao ponto É um Exu que ele vem pra trabalhar Ele gosta de trabalhar É um Exu que gosta de trabalhar Ele vem, faz seu trabalho e tal Terminou os trabalhos, ele não fica de muita conversa e ele vai embora E realmente ele tem a chave Pra trancar e pra destrancar E quando ele tranca, somente ele destranca Principalmente o caminho dos inimigos É um Exu muito sério É um Exu que não gosta das coisas erradas É um Exu que cobra muito dos seus filhos Mas aquele que mexer com filhos de Tranca Ruas É pior do que mexer no Vespero Isso eu posso falar pra vocês É pior do que mexer no Vespero Mas se seu filho estiver errado Será cobrado a altura É um Exu que não gosta das coisas erradas É um Exu muito sério Como eu sempre falo Tanto os seus sete encruzilhados Como o seu Tranca Ruas É mais do que um pai Realmente é um compadre Mas gosta das coisas certas As coisas corretas ali As coisas Não gosta de Sabe? Muita Não gosta É meio termo Entendeu? É um Exu muito Correto Tem até um ponto que Que diz assim Que sua capa cobre tudo Mas não cobre A falsidade É um Exu que não gosta Das coisas erradas É um excelente advogado Sabendo tratá-lo Sabendo ofrendá-lo Sabendo seus fundamentos Aquele que estiver com os caminhos trancados Se eu tranca-ruas Ele vai destrancar E as coisas vai fluir As coisas vai fluir É um excelente trabalhador Excelente trabalhador Eu amei alguém E esse alguém Não ama ninguém Mas eu amei Eu amei alguém E esse alguém Não ama ninguém Eu amei o sol Eu amei a lua Lá na encruzilhada Eu amei seu tranca-ruas Salve Exu E vive Exu Salve seu tranca-ruas Larue Exu Exu Mojuba Exu Cobacuba